O que é o Gustavo Pires, exclusivo para o meu timeão? Gustavo, primeiramente, como é receber o jogo da NFL no Brasil? Qual o impacto? Para quem não conhece muito da NFL e o país da Liga, qual o impacto que ela vai trazer aqui para São Paulo? O impacto já é muito grande hoje, e a NFL ainda tem vindo a crescer no Fx. Esse impacto vai aumentar ano após ano, acho que depois da vinda do jogo principalmente, mas se a gente fala de impacto econômico, a estimativa é de 60 milhões de dólares de impacto para o paulistano, para a sociedade, mas a gente pensar em impacto de comunicação e comunitatividade, é São Paulo no topo dos eventos globais hoje. São Paulo não deve nada para nenhuma capital do mundo. E já tem algum planejamento para setembro, quando for o jogo? Como vai ser o planejamento para o estádio, os times? Como está organizado isso? O planejamento é de mega eventos, o planejamento é de Copa do Mundo, é de Olimpias, de Copa América, tem um trabalho muito forte das polícias encarregadas, PM, Polícia Civil, Partido do Mundo, com a CT, ou também CPTM mesmo, tem que ser até da Arena a ser muito próximo ao Mundo. Isso inclusive é um ponto muito positivo, que quase nenhum estádio da NFL tem nos Estados Unidos, deixa muito pouco noticiado, então a Arena Corinthians é referência nesse sentido para todo o meme, foi com certeza uma coisa que chegou à atenção da NFL. Os preparativos estão muito bem, a NFL, todos esses órgãos que eu citei, as pessoas que vivem dentro de São Paulo, tem se reunido mensalmente, a NFL vem em uma delegação de mais de 60 pessoas, também estão sendo muito bem recebidos na Arena Corinthians, que entende do interno em nossa prefeitura, fazendo todo esse externo, mas é uma parceria, um trabalho com o tese. Você falou o diferencial da Arena, esse do metrô, por que a Neuquímica Arena foi escolhida, não Morumbis, ou o Allianz Parque, justamente a da Trinita Arena? Olha, eu não posso dizer o porquê foi escolhida, porque a NFL não veta, por exemplo, o Allianz ou o Morumbis, mas eu sei que pontos que chamaram a atenção positivamente da Arena foram, desde os camarotes, que são muito semelhantes aos principais camarotes, das mais modernas arenas dos Estados Unidos, esse acesso do metrô muito próximo, o estacionamento que tem a possibilidade de maior ativação, isso também foi um ponto positivo, além do vestiário, que da Neuquímica, a gente sabe que o vestiário de Rio de Janeiro é quase o 2º de pessoas, do que o vestiário convencional, onde jogam o Corinthians, por exemplo, que é maior de pessoas, a Arena é mais modular nesse sentido, e o campo também, o campo da NFL é um pouco mais comprido e mais estreito, a Neuquímica tem as condições adequadas perfeitamente a isso, mas é importante frisar que Allianz e o Morumbis não são descartados para jogos em outras oportunidades. O estádio da vez foi escolhido, a Arena Corinthians foi escolhido pela NFL. E só a solução, como fazer, né? Packers Verde, Eagles Verde, como vai jogar os dois no estádio preto e branco? Como corintiano, eu gostaria que o Eagles verásse de preto e o Packers de branco, mas eu acho que isso é secundário, eu acho que o importante, o que é a torcida do Corinthians, os corintianos tem que frisar, é o nosso estádio, eu falo como o Corinthians agora, sendo mostrado para todo mundo, com certeza a Arena Corinthians vai ter muito mais eventos depois disso, já é um estádio muito importante, a Receita e o Corinthians já é gigantesca, mas a NFL coloca esse estádio, que já foi abertura de Copa do Mundo, já recebeu jogos em Olimpíadas, ainda mais com os principais estados do mundo, eu falando como poder público agora, não como torcedor, nós apresentamos os três estádios, Morumbis, Allianz e Nelquímica Arena, Arena Corinthians, e a NFL optou pela Arena, teve seus motivos, então eu acho que isso tem que ser motivo de orgulho para a Arena Corinthians, e não o contrário, por causa de uma pequena detalhe que é essa pessoa das cores. Obrigada.